A operação Mercado Seguro teve continuidade neste final de semana As equipes fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus percorreram várias zonas da capital A fiscal sanitária Gisele Gifoni esclareceu que a operação tem caráter preventivo Buscar orientar os funcionários e proprietários dos estabelecimentos sobre a manipulação e o armazenamento correto dos alimentos e produtos para o consumo Estamos dando uma olhada na parte de armazenamento de alimentos principalmente de resfriados e congelados vendo a padaria, açougue, manipulação dessas carnes para ver as condições adequadas Estamos abordando alguns clientes para ver qual é a percepção que eles têm desse supermercado e também para informar sobre todas as ações que a Vigilância Sanitária faz As pessoas às vezes acham que nós só fazemos punição mas nós temos a parte educativa também de orientação que também é muito importante Durante a operação, os fiscais também conversaram com os clientes para orientar sobre as práticas de atendimento que os usuários dos supermercados devem receber Também foram entregues cartilhas educativas sobre condutas sanitárias Para esta cliente, que ama comer um peixe é importante ocorrer esse tipo de fiscalização sanitária nos supermercados Ela conta que sempre avalia antes de comprar Eu olho, porque eu conheço, né? Quando está bom, pelos olhos, também pelo sangue, né? E o cheiro também Porque se o peixe está fresquinho, ele não tem aquele odor, né? Já o Samuel observa a qualidade da carne e do peixe desde o local onde estão armazenados E quando a gente chega aqui e vê até mesmo os frizzes daquele mau estado, enferrujado isso aí já causa uma má impressão Porque se no estabelecimento onde está os nossos olhos está desse jeito, imagine lá dentro no frigorífico, entende? É, que ninguém está vendo Então isso é muito importante Desde que a operação Mercado Seguro iniciou na semana passada As equipes de fiscalização sanitária já percorreram 15 estabelecimentos Neste final de semana, 20 outros estabelecimentos foram fiscalizados Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.